Oi gente, tudo bom com vocês? Último vídeo do ano aqui no canal, eu tô muito feliz gente Esse ano a gente bateu a meta de 14 mil inscritos aqui Tô muito feliz e muito empolgada por poder gravar muito sobre moda plus size, autoestima em 2018 E enfim gente, bora começar esse vídeo Eu fiz algumas comprinhas fashion plus size em lojas de departamento E também recebi algumas peças plus size de lojas online E eu espero que vocês gostem Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, velho Deixa seu like aí que é pra eu saber que você gosta de gravar muito em 2018, ó Tô esperando, ó Já deu like? Já? Então pronto, agora bora pro vídeo A primeira loja que eu vim falar pra vocês, gente, é a Marguerite Que é uma marca plus size super bacana aqui brasileira E eles vendem peças muito legais, descoladas pra mulheres plus size E vendem dentro do site da Postal, que já tem vídeo aqui no canal mostrando comprinhas dessa marca dentro do site Eu amo de paixão E eles me enviaram três peças, gente É a primeira vez que eles me enviam peças, eu tô muito feliz A primeira delas é esse macaquinho aqui, que é o que eu tô usando no vídeo Ele é um macaquinho ciganinho com tecido bem gostoso, gente Uma malha bem gostosa E ele tem essa estampa meio abstrata, laranja, né Tons de laranja, tons terrosos e branco Eu achei super bonito Vestiu muito bem, ficou soltinho na perna Que é uma coisa que muita gente tem medo, né De comprar macaquinho online e não servir bem na perna Mas valeu a pena, ele é muito lindo, eu gostei bastante Eles também me mandaram essa camisa preta aqui, gente Que é uma camisa super clássica, super bonitona, assim Pra gente usar, tipo, no trabalho e tal Mas eu, como vocês sabem, sou meio louca Eu gosto de usar ousado, né Então o que eu faço? Eu vou lá e amarro a camisa Dobro a manga, regaço a manga Eu sou dessas, gente, vocês sabem disso Então, assim, é um jeito de você usar uma camisa que é super careta De uma forma mais descolada E pro trabalho e tal, pra uma ocasião mais formal Você pode usá-la normalmente O tecido dela é muito gostoso É uma malha bem fininha, bem leve Mas não fica transparente Então mesmo a branca, eu acredito que não fique transparente E eu gostei, ela tem botões na frente que alongam Eu gostei bastante do modelo E também da Marguerite eu recebi essa calça, gente Que é uma calça pantacur verde militar Eu achei ela a coisa mais linda do mundo Ela é praticamente do mesmo tecido que o macaquinho É um tecido que é uma malha um pouco mais grossinha Que não marca o corpo e tal E eu gostei porque ela tem, tipo, duas mini fendas na frente Então dá aquele balanço, aquele movimento no look Que fica muito bonito Adorei o tom de verde E com certeza eu vou usar muito agora no verão A Pernambucanas também me mandou uma caixinha de fim de ano Com uma blusa, gente Que eu achei a coisa mais linda do mundo Que é essa aqui, ciganinha Ela tem tom de coral branco e azul, né? Dois tons de azul diferentes E ela é ciganinha, tem uma amarração na manga Eu achei ela muito bonita E o que eu achei mais legal, gente É porque vocês sabem Vocês acompanham aqui o vídeo há mais tempo Vocês sabem que eu sempre compro na seção plus size Lá da Pernambucanas, né? Eles tem uma seção blues bem bacana Eu gosto bastante Mas dessa vez eles me mandaram da seção convencional, gente Eu achei bem legal O tamanho é o GG, claro E eu que visto 48,50 Saber que tem também algumas modelagens da seção convencional Que me servem Eu fiquei muito feliz, né? É legal pra gente poder diversificar Então vale a pena E eu nunca olhava a seção convencional deles Ia direto pra plus size Mas agora eu vou começar a dar uma olhada, gente Porque vai que tem um GG lá que serve na gente, né? Eu gostei bastante dela Achei linda Ela tem um tecido bem fininho e bem fluido agora pro verão E por último eu queria mostrar algumas comprinhas Que eu fiz nas lojas Líder, gente Eu fui lá no Shopping Del Rey E comprei algumas peças que já estão em liquidação Geralmente todas essas lojas de departamento Entram em liquidação em janeiro Então vai ter muito vídeo de achado aqui no Brasil Mas dessa vez algumas lojas já entraram, né? Como a Líder E eu fiz algumas comprinhas E eu vim mostrar aqui pra vocês Primeira peça que eu escolhi foi essa camisa aqui, gente Que é uma camisa off-white bem da bonitinha também Ela tem um bolsinho na frente Ela não é tão classicona quanto a outra da Marguerite Ela é um pouco mais despojada Por ter botão isso aí em cima e tal Tem um decote mais em V Mas o que eu mais gostei dela É que ela tem um tecido muito gostoso, gente A manga é mais aberta, é mais ampla Então ela fica muito bonita no corpo E eu paguei, gente Segura! R$19,99 nessa camisa Fala sério, não Eu guardei o preço aqui pra vocês não falarem que eu tô mentindo Ela tava de R$79,99 por R$19,99 E eu peguei no tamanho 54 Pra ficar bem soltinha no corpo Como vocês viram aí no vídeo Uma comprinha que foi da minha mãe, na verdade, gente Foi essa blusa em peplum Assim, gente, vocês sabem, né? Eu compro com a minha mãe Mas assim, nós duas usamos as mesmas coisas, né? Então assim, é dela, mas é nosso, entendeu? E essa blusinha aqui, peplum, gente De estampa de abacaxi Que eu achei muito fofa O tamanho que minha mãe escolheu é o 52 E ficou bem bonitinha no corpo Bem soltinha E o preço dela tá R$39,99 Ela tava de R$69,99 por R$39,99 E eu gostei bastante Minha mãe tava toda abacaxizada, gente E ela escolheu também esse vestido aqui Com a mesma estampa da blusa Ele é um vestido que fica bem soltinho Bem rodadinho no corpo Eu gostei bastante O comprimento dele é um pouco acima do joelho Muito bom agora pro verão E ela escolheu também do tamanho 52 E ele tava de R$99,99 por R$49,99 Também preço muito bom No dia que eu fui na loja Eu mostrei um pouco da minha visita no Stories E não teve uma pessoa que não falou pra eu levar esse vestido, gente Que é um vestido jeans Bem ajustado no corpo Ele é bem mais justo no meu corpo Do que todas as outras peças que eu tenho no meu guarda-roupa Geralmente eu sempre compro peças mais larguinhas Mas eu gostei muito dele O jeans dele é bem pesado Então assim, em dias de calor muito intenso Eu não sei se eu vou conseguir usar Mas em dias mais fresquinhos Um ventinho assim Eu acho que já dá pra usar Eu achei ele muito bonito Ele é cavado E ele tem um comprimento até o joelho Que eu gostei bastante Ah, e ele tava de R$109,90 por R$59,90 Se eu não me engano Tava R$60,00 por aí Eu achei um preço bem bom por ele E por último também na Líder Eu comprei esse vestido listrado, gente Que eu nunca saio de lá Se é uma peça listrada Eu não consigo Tá em mim E é um vestido que ele tem essa amarração na frente Que parece uma blusa amarrada, sabe? Que dá uma fofadinha bem bonitinha Fica muito legal no corpo E ele tava de R$79,90 por R$39,99 Então assim, achei que valeu muito a pena por R$40,00 Um vestido com uma malha super boa E super legal pro verão Então é isso, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dessas novidades fashion por aqui Que vai ter look lá no blog e no Instagram Então me segue lá Arroba Cinderela de Mentira Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo Favorita pra me ajudar na divulgação E se inscreve no canal Ah, e deixa aqui nos comentários Qual que foi a sua peça favorita Se você já visitou alguma dessas lojas Se já fuçou online Eu vou adorar conversar com você Um super beijo e até o próximo E aí Obrigado.